Pode me ensinar, pode me ensinar Visar em gã, Visar em gã Visar em gãe, Visar em gãe Visar em gãe, Visar em gãe swim Unde o que eu vou te dar Visar em gãe, Visar em gãe Visar em gãe, Visar em gãe Ele é barbado, eu vou te dar Oi, madeira, madeira, madeira Eu vou madeira Eu vou madeira